Uma rapariga, na záfia com-te, em que deixe-á o mar. Uma rapariga, pra beber da fonte. E àquela hora, por ela marcada, de noite ao dia, o Chico da Nora, na encruzilhada, esperava Maria. Seguiam depois, beijou todos os dois, ao longo das estradas. Uma rapariga, na záfia com-te, em que deixe-á o mar. Na fonte sagrada, mas um certo dia, como era esperada, na encruzilhada. Se nada não veio a Maria, à hora marcada. Seus olhos divinos, próximos fechou. E a aldeia, ao redor, tocar os senos. E a aldeia, ao redor, tocar os senos. E a fonte, a segura. E àquela hora, por ela marcada, de noite ao dia, o Chico da Nora, na encruzilhada, esperava Maria. E a aldeia, ao redor, tocar os senos. E à Украї, ao redor do Anwenho e ao redor das teslias. Fonte, que é a velhinha fonte, secou de saudade. Fonte, que é a velhinha fonte, secou de saudade. Fonte, que é a velhinha fonte. 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 Aplausos. 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 Aplausos.